Não sei, né? Isso a gente tinha que um dia os treinadores explicar, né? Porque desde 2015 pra cá eu venho sendo um dos destaques do Brasil e sempre chega um jogador, se destaca um, dois, três meses, eles têm a chance na seleção e a gente aqui do Palmeiras não tem, né? Pois é, né, torcedor? Começo esse vídeo falando sobre o que o Dudu disse para o Mauro Betting, nosso querido amigo Mauro Betting da Esporte Interativo dou os créditos a essa belíssima entrevista da Esporte Interativo e Dudu diz que nós palmeirenses, os jogadores do Palmeiras, não tem chances de serem convocados e abrindo esse parênteses que ele fala pô, desde 2015 eu tenho feito os bons jogos, bons anos, ganhando títulos sendo artilheiro, reis das assistências, sendo destaque dos anos e não são convocados aí aparecem jogadores com um, dois, três, quatro meses de bom futebol, bom desempenho e são convocados e não aparece ninguém o Tite não aparece e não aparece ninguém da CBF para falar por que o Dudu não é convocado então isso é lastimável, torcedor bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo antes de mais nada eu queria falar sobre a Revapis que é a corretora de seguros do meu carro pode ser do seu carro, da sua moto, do seu seguro saúde, seguro pet da sua seguro residência, seguro viagem, tudo eu vou deixar os dados do Luiz Guilherme aqui entre em contato com eles ele vai te pedir algumas informações pessoais para elaborar a melhor condição do Brasil chame eles lá que a Revapis é de confiança aqui do Aqui é Palmeira bom, torcedor, eu queria falar também que Luxemburgo informou em primeira mão ele até brincou, falou assim pô, o pessoal do Palmeiras vai brigar comigo porque eu tô falando muita coisa antes da hora não era pra falar Luxemburgo informa que Palmeiras fará três treinamentos no Allianz Parque no gramado novo que já está pronto, só está fazendo o desenho das linhas, das listras para ficar entregue bom, também trazemos aqui que o Palmeiras fará o treino na quarta-feira que vem na sexta-feira e no sábado pré-jogo contra o Mirasol no domingo que vem, no dia 16 de fevereiro, se eu não me engano Palmeiras estreia o seu gramado novo e retorna para sua casa se Deus quiser estarei lá Palmeiras e Mirasol vai ser a estreia do Palmeiras esse ano no Allianz Parque a estreia do Campus Society, da Grama Sintética e também teremos outros dados importantes ali possivelmente pode ser a estreia do Matias Vinha o nosso lateral esquerdo novo e também Dudu poderá completar 300 jogos com essa camisa aqui essa camisa aqui também é a número 7 que foi do Edmundo na sua última passagem ele me manda até um abraço, um abraço um abraço para Fabinho com carinho do Edmundo sensacional né bom, torcedor Dudu completará 300 jogos pelo Palmeiras desde 2015 é um jogador que pra mim já é Edu não sei pra você coloca, comenta aí e vamos debater sobre esse assunto aí também queria falar sobre a entrevista que Felipe Melo concedeu ao canal De Sola putz, que entrevista top pro Ale Oliveira eu sou fã dos dois né, sou muito fã do Ale Oliveira um dia eu ainda vou fazer uma entrevista com esse monstro e também o Felipe Melo que eu considero demais com o Felipe Melo eu já tive a oportunidade de conversar mas ainda não fiz uma entrevista eu também quero fazer uma entrevista o Ale Oliveira, inclusive vou deixar um vídeo que o Ale Oliveira me mandou um tempo atrás dá uma olhadinha aí torcedor Fala Fabinho Russo e seu fraco de feição desprovido de estética do canal Aqui é Palmeiras é o Ale Oliveira que tá no comando pra dizer que eu sou muito fã do canal eu agradeço demais o carinho e qualquer dia vamos fazer um gelo vioral junto aí hein irmão ó, tamo junto na torcida sempre valeu esse Ale Oliveira é uma figura um grande abraço Ale sonho ainda a gente trocar uma ideia tomando uma e fazendo um belo bate-papo bom, e o Felipe Melo ele falou muita coisa lá deixo aqui vou deixar o link no comentário destacado lá no... aqui no nosso vídeo vale a pena você assistir ele fala de muitas coisas eu vou trazer uma aqui em específico ele falou que o ano passado ele foi chamado por um assessor ele não disse o nome de lá do Campeonato Brasileiro da CBF falado que ele tinha sido eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro se ele poderia comparecer no dia da premiação e tal, 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 tal ele falou que sim mandou o recado pro assessor lá do Felipe Melo falou que pra pegar todas as informações que ele ia sim só que o Galatasaray fez aquele convite pra ele receber uma homenagem que ele recebeu no final do ano então ele não pôde ir e na semana que ele recebeu a informação do Galatasaray ele chegou e falou assim olha, eu não vou poder ir porque o Galatasaray me preparou uma surpresa uma festa lá uma homenagem eu vou pra Turquia eu posso mandar um representante tal, tal, tal falou que o cara não respondeu mas a mensagem colocou um outro volante como o melhor do campeonato você vê como que as coisas são né, torcedor? é tudo do jeito que tem que ser desse jeitinho sujo deles é tudo difícil pro Palmeiras, né? bom eles também falam na entrevista no final que ele elogia muito o Dudu e fala pro Alê Oliveira entrevistar o Dudu na próxima então aguarde que também vai ter uma entrevista com o Dudu mas essa parte eu falo pra vocês que pra quem muito fala que o Felipe Melo e o Dudu não se bicam porque eles são líderes não sei o que não sei o que lá tá aí a prova Felipe Melo elogia demais o Baixola fala que ele é resenha demais e até contam um caso isolado dele lá vale a pena tamo junto, torcedor uma ótima sexta-feira um excelente final de semana pra vocês amanhã no sábado quem for do ABC Paulista e quiser colar no futebol com a gente manda lá no Instagram aqui no YouTube eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários manda lá no Instagram aqui é Parmeira nós vamos fazer um futebol amistoso contra a galera do futebol palestra e depois churrasco à vontade nós vamos ter aquela resenha toda que a nossa galera nós somos de verdade nós somos amizade uma família além daqui das redes sociais venha participar participar com a gente galera um grande abraço e tudo de bom